...passar, você vendeu no Mercado Livre. Não, não, não. Tipo, existe sites. Existe sites. No Mercado Livre tem MT? Não, 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 não. Não, não, não. Tem dois sites. Tem um GG Max e tem DSG Games. Nossa Senhora! Aí! E quanto vale? E quanto vale uma conta level 20? Porque às vezes o Liminha... O Liminha, ele pode querer comprar uma. Ô Liminha, vai parar com a porta do Liminha. Não tô pensando nisso. Não tô pensando nisso, juro, Dimas. Não, Liminha, acho que ela tá querendo te menosprezar aqui, viu? Quanto tá valendo, Carlinha, uma conta level 20? Vou Liminha botar a meta. Vamos supor, vamos supor que você fosse comprar uma. Vamos supor, é. Talvez, tá assim, talvez eu tenha vendido por 800, talvez. Que? Que isso? Que isso? Que isso? Que? Não, mas ó, era uma conta level 20, GG, level 10, Facebook. Quantas skins vêm? Quantas skins vêm? Não, zero skins, zero skins. Ah, em 7k de hora conta também. Tchau, tchau. Giaaaaaaaam. Tchau, tchau.